Eu vou ouvir, ver e aprender histórias lindas que a Bíblia tem Irei falar ao Pai do Céu que Ele é tudo pra mim, amém Amém, amém Apocalipse Kids, lição 3, as colunas da verdade Ah, você me vendeu aquele cavalo falando que era de raça Aquilo é um burro teimoso e tá empacado lá na floresta E agora eu quero o meu dinheiro de volta Não, você está muito enganado Aquele burro, ou quer dizer, aquele cavalo é um legítimo panga larga Ele vem de longe lá do Paraguai, ele só é orelhudo Mentira tem perna curta, olha o que dá falar mentiras para enganar os outros Isso não é bom, né professor? Não, isso é muito ruim Existem muitas pessoas que estão ensinando coisas que não estão escritas na Bíblia E assim enganam muita gente Mas Deus quer que todos conheçam a verdade Por isso, vamos aprender um pouco sobre as colunas da verdade Na Bíblia está escrito E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Você está vendo, querido? Aquilo é um Deus falso, feito por mãos humanas Não tem vida própria, não faz nada Mas homens o adoram Nós não devemos adorá-lo Temos que adorar só a Deus O único que merece toda a honra e toda a glória O Deus do céu Que lugar é esse, professor? Aqui é a prisão Onde os criminosos e ladrões ficavam presos E muitos acabavam morrendo Mas outros aguardavam o perdão Que era pedido por um mediador ao rei O mediador é como se fosse um advogado hoje Que defendia as pessoas perante a lei A segunda coluna nos mostra que Jesus é o nosso mediador Que pode nos libertar da prisão e do pecado Jesus morreu em nosso lugar A terceira coluna é o Espírito Santo Quando Jesus subiu para o céu Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar a ouvir a voz do Papai do Céu A quarta coluna é a verdade O que é a verdade? É a Bíblia O Espírito Santo nos ajuda a entender a verdade Na Bíblia está escrito E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Quando vivemos e falamos a verdade Uma luz que vem do céu Brilha em nós e as pessoas enxergam Jesus em nós Por isso não devemos dormir no ponto Vamos estudar a Bíblia para conhecer a verdade do jeito que Deus quer Olha isso, coitado Em vez de trabalhar, fica dormindo E quem dorme no ponto perde tempo E perder tempo é perder a vida E como faz para ganhar tempo? A Bíblia diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho Estas são as cinco colunas da verdade Deus Jesus O Espírito Santo A Bíblia que é a verdade E finalmente os mandamentos São dez mandamentos que Deus escreveu em tábuas de pedras Que significam eternidade Preste muita atenção Estes são os mandamentos de Deus Que estão na Bíblia Só existe um Deus verdadeiro que é papai do céu Os outros são deuses falsos Não adore imagens de jeito nenhum Não fale o nome de Deus em vão Lembra-te do sábado, o dia em que Deus santificou Seja obediente ao papai e à mamãe Não mate ninguém nem na brincadeira Não estrague as coisas perfeitas que o papai do céu fez Não roube nada de ninguém Não fale mentiras Não tenha inveja do que é dos outros Agora que sabemos sobre as colunas da verdade Que tal contarmos para os nossos amiguinhos Sobre o que aprendemos hoje Você aceita esse desafio? O Espírito Santo do papai do céu está com você Feliz 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 Feliz